Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, comecinho de dia, o sol tá nascendo. E a gente vai fazer uma pescaria hoje usando essa isquinha aqui, ó. A ideia, pessoal, hoje choveu aí praticamente uma semana inteira, muito vento. Agora deu uma acalmada no vento, pelo menos agora de manhã não tá ventando. A previsão é lá pra tarde começar a ventar, né? Depois do almoço começa a ventar. Aí daí eu ir lá no mangue, bater um pouco dessa isquinha. Da Lips, Lips Junior da KV, pessoal. E eu escolhi essa cor aqui, bem chamativa, amarelo, com costas laranjas, os detalhes verdes aqui na barbatana e no rabo, né? Pra ficar fácil de ver, ó, pessoal. Pra ficar fácil de ver. A ideia, como hoje a água parece, pelo menos aqui na marina ela tá bem limpinha, vamos ver lá no mangue, né? É pra ficar fácil de vocês verem, tá? Porque vocês reclamam, sempre que a gente faz vídeo com isca de meia água, vocês não conseguem enxergar. Então, vamos ver se a gente consegue aí mostrar pra vocês aí, dessa vez, um pouquinho melhor a isca mesmo na cena de meia água. Então, pessoal, pra essa pescaria nós vamos usar hoje lock de 3 a 7 libras, ultralight, 5.8 pés. Perfeito? A ação bem rápida, moderada. É mais moderada do que rápida, né? Porque é uma varinha bem ultralight, então ela tem um jogo balanço, um balanço bem legal. A ação dela é um pouquinho mais moderada, tá? Própria aí pra você arremessar iscas levinhas, tá? Essa isca aqui, se eu não me engano, ela deve ter em torno aí de 4,5 a 5 gramas, né? Tô usando aqui, ó, com esse conjunto eu tô usando aqui a Black Hunter, da Lizard. Linha, eu tô usando o Hashi, essa aqui é uma 017, 8 fios, Hashi da Dyson, tá? Floor Carbo, eu tô usando o Conan, esse aqui é 033, não, 35, exatamente, Conan 035. Então, eu vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil, o trabalho dessa isca. É uma isca de meiaque tradicional, se você jogar lá, se você jogar lá e só recolher, ela nada demais da conta, tá? Não afunda muito, ela vai afundar aí em questão aí de dois palmos, tá? Não afunda muito, tá? Então, ela rebola muito. Agora, você consegue fazer outras coisas com ela? Por exemplo, chamadinha? Consegue? A flutuação dela é rápida, não é extra rápida, mas você consegue fazer uma boa chamadinha, consegue trabalhar cadenciado, deixa eu jogar um pouquinho mais longe pra sair do brilho de novo. Vamos jogar ali, ó. Ó, você consegue pra trabalhar cadenciado, ó, tá? Consegue trabalhar em cima, chama, desce pra baixo e consegue mesclar todo o trabalho, tá? É uma isca que nada muito bem, tá, pessoal? Nada muito bem. O forte dessa isca aqui é efetivamente o nado e dá pra fazer uma ótima chamadinha. Tem gente que eu falo, eu costumo dizer aí, que sempre acompanha as lives da gente. Tem muito pescador que acompanha as lives que a gente faz aqui no canal, bate-papo ao vivo com o PG. E são apaixonados aí pela Lips Junior. Bom, nós vamos dar um break aí na gravação. Agora nós vamos desamarrar o barco e nos vemos já já lá no Mung. Vamos lá, um tenta. Vamos ver o que a gente consegue. Essa isquinha é uma isquinha que nada muito... Deixa eu só ajeitar ela. Eu tô achando que ela tá assim. Fica a dica pra vocês. Quando ela tiver com pitão, fica muito tempo guardado na caixa. O pitão, às vezes assim, ele... Ele... Ele sai de nível, né? Você tem que sempre corrigir o pitão, né? Alinhar o pitão. Se alinhando o pitão... Ó, tá desalinhado. Se alinhando o pitão, a isca nada direitinho. Se o pitão tá desalinhado, a isca não nada alinhada. Pra testar, você joga lá e só recolhe. Se ela vier retinha, ó. Tá vendo? Agora tá alinhada, tá vendo? Agora ela vai nadar direito. Toda isca é assim, tá, pessoal? Toda isca é assim. Às vezes o pessoal liga e fala... É, minha isca está com defeito. Não, você joga, bate, joga, bate, joga, bate. O pitão entorta um pouquinho. Aí ela começa a nadar, torta. Aí o cara fala... Ah, essa aí você não presta com defeito. Não, é só se alinhar o pitão, entendeu? É uma isca de flutuação bem rápida, viu, pessoal? Não é extra, extra, extra rápida. Mas é uma isca de flutuação bem rápida. E além de ter a flutuação bem rápida... Ela tem uma chamadinha muito boa, tá vendo? E ela nada muito, ó. Se você precisar, ó como nada. Nada demais da conta, ó. É uma isca que nada muito bem. Então você consegue fazer tudo com a isca dessa. Tudo. Só que tem que ter um material bem equilibrado, viu, pessoal? Porque é uma isca leve, né? Não é agora de cabeça quantas gramas tem, mas tá passando aqui embaixo pra vocês no vídeo o peso dela, tudo bonitinho, né? Quando eu fiz a apresentação do trabalho dela e passou pra vocês também todas as características corretas dela, né? É uma isca leve. Por isso que eu tô aqui, ó. Com uma varinha sete libras. Porque fica boa pra você arremessar. Fica boa pra você trabalhar. Fica boa pra você trabalhar. Joga lá, ó. Dar um toquinho. O que eu fico admirado com essa isca aqui é o quanto ela nada. Ó, bateu o peixe. Vou voltar ali e tem um peixe ali. Bateu o peixinho. Bateu. Mas você vê como ele tá manhoso. Ele vem na isca e não dá aquela agarrada, né? Aquela mordida pra comer mesmo, né? Tá manhoso. Manhoso pra caramba. Porque esse tempo tá muito... Tá muito instável, né? Semana inteira choveu. Aí ontem abriu sol. Aí hoje tá programado um baita de um sol. Não, como é que tá isso aí? O dia inteiro assim. Não tá frio. Mas tá ventando e... O sol mesmo não teve, né? Pra dar aquela esquentada na água que deveria, né? Vamos ver se a gente chama atenção do mesmo peixinho. Ó, ela pegou. Ó o tamanho da criança. Três vezes o tamanho da isca. E a isca é uma isca bem pequenininha, hein? Mas você vê? Ele tá pegando... Você viu como ele tá pegando? Não pegou no chamadinha, não pegou em trabalho lento. Pegou em trabalho... Tradicional de meia água normal. E tamanhoso. Com certeza... Eu não tenho informação aqui. Eu não tô com ele... Instalado aqui. Mas com certeza a gente teve hoje variação de pressão. E forte. Porque o peixe não tá querendo subir. Tá pegando no trabalho de meia água tradicional embaixo. Pegou bem embaixo. E pelo jeitão, é o mesmo que bateu antes. Pelo jeitão, é o mesmo que bateu antes. Ó o tamanho. Mas não tem vergonha na cara, né? De pegar uma isca. Vai. Deu um mortal carpado. Super carpado. Que susto que você me deu, pichão. Eu não esperava esse peixe agora. Ele foi pegar bem aqui no barco. Saí. Ó. Joguei lá no galho. Vim trabalhando, vim trabalhando, vim trabalhando, vim trabalhando. Quando chegou aqui. Eu falei. Agora já era, né? Eu já tava olhando pra poder arremessar em outro lugar. Ele saiu na milhão e pegou a isca. Doido. Bonito um pevo. Até que bonito pro dia de hoje. Ai, eu vou te falar, viu? Eu falo. Eu falo. Esses peixes são todos malucos. Você vai se machucar. Tá limpinho. Aí, ó. Dá oi lá pro pessoal. Que você é doido. Ó. Tá vendo esse aqui? Esse aqui é doido. Maluco do caramba. Sou doido. Vai nadar, vai. Vai nadar. Senão você vai ficar resfriado fora da água. Pessoal, eu joguei a isca no galho. Galho bonito, né? Dá uma olhada no galho pra você ver. Olha que estrutura bonita. Joguei na parte de aberta. Bati, bati, bati. Passei e não deu nada. Joguei aqui na parte fechada, mais na ponta aqui, onde tem mais galho aqui do lado direito. Passei com a isca, provoquei, dei uma chamadinha, mergulhei, voltei. Quando tava grudado no barco, ele saiu um milhão de lá e pegou a isca. Devei até um susto, rapaz. Devei até um susto. Não esperava ele mais, né? Eu já tava olhando pra ver onde eu podia arremessar de novo, né? Eu falo, esses peixes ainda vão me infartar um dia. Esses peixes é tudo maluco. Vamos lá de novo. Vamos ver se tem alguma coisa a mais lá. Eu fiz isso, fiz isso, aí eu recolhi, trabalhei aqui, recolhi mais um pouquinho, aqui, pegou. Mas quando ele pegou aqui, eu vi a flecha de lá. Veio que veio num gás lascado. Tudo maluco. Tudo maluco. Ó, carapau. Engraçado, né? Porque ele pegou, ele não deu alarde, né? Só simplesmente do nada pegou. Ó, carapauzinho. Ó, carapauzinho. É só, tá aí. Pedi, detudo. Ó, vamo lá, ó, cê dá. Ó, sé. Vai. Vai. Vai, vai lá, vai. Carapauzinho. Pessoal, chegamos aqui no ambiente de marina A gente saiu do ambiente de mangue Não dava mais, começou a ventar demais da conta Ficou ruim, batemos um monte de ponto Mas não tinha ação, não tinha nada Estava bem difícil mesmo Nós viemos aqui para o ambiente de marina Vamos ver se a gente consegue ter um pouco mais de sorte Aqui no ambiente de marina Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa aqui Nesse ambiente de marina E fica a dica também, para quem nunca fez esse tipo de pescaria Sempre nos ambientes de boia Ou próximo dos ancoradores de barco Costuma dar peixe Então vamos tentar Eu vi uma soma de um peixe ali Oi? Eu vi uma soma de um peixe ali Ó, tem um peixe atrás da isca Pegou Carapau Grande, hein? Carapau Falei para você que tinha uma sombra atrás da isca Vamos jogar de novo Vamos jogar de novo Ó, ó, ó Aqui fica mais um Tá lotado de peixe ali Tem um cardume ali Naquele gato ali Tem um cardume de carapau ali Pescaria e marina assim é interessante, pessoal Você sempre pega peixinhos Às vezes sai roubado Às vezes sai carapau Ó, ó, ó Pegou Mais um Ó, briga bem, não? Ó, ó Danado Soltar para o lado de cá Eu já vou te soltar, bonitão Precisa ficar Pronto Fui Vamos pegar mais um Tem um cardume ali É só jogar e pegar Jogar no casco aqui mesmo Ó Vai pegar mais um Levantou Pegou Pegou Soltou Ó Eles vem a milhão Não sei se vocês conseguem ver no vídeo Eles vem a milhão atrás da isca Tem um monte Tem um cardume gigante aí de carapau Aqui é uma brincadeira Você passa um dia aqui brincando Ó, ó Já foi na isca Quase matou a isca Ó, pegou Mais um Ó Você passa o dia que você quiser brincando É interessantíssimo Aqui não está ventando Está vindo chuva aí Aqui não está ventando Lá no mangue está ventando Aqui Encontrou um cardume de carapau Você passa o dia brincando Se divertindo Ó Só para você ter uma ideia Vou jogar E pegar mais um E a gente finaliza o vídeo Mas é Se eu quiser Eu fico pegando aqui carapau Até amanhã de manhã Essa isquinha é boa, pessoal Essa isquinha é muito boa Tem um pessoal Que participa comigo da live Todas as terças e quintas Sempre às 20 horas Que são apaixonados por essa isca Compram sempre Vão repondo, né Vão perdendo, claro Porque perde mesmo, né Muito pouco, mas perde E vão repondo Porque sempre funciona Funciona muito bem Ó, vai pegar mais um, ó Ó Ó, vieram até aqui Atrás da isca Jogar um pouquinho mais para lá Ó Ó, pegou Briga bem, né É um peixinho gostoso de brincar Vai pra casa, vai Vai pra casa Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ó Isquinha boa Boa, boa, boa Toda a vida Essa aqui é a Lips Lips Junior Da KV Você tem a versão dela um pouquinho maior, né Que é a Lips Essa é a Lips Junior Uma visca nadadeira Que dá pra você fazer uma flutuação rápida Dá pra você fazer uma boa chamadinha Espero que vocês tenham gostado Fizemos meio periodozinho Pescamos meia horinha no Mãe Batemos aí Dois rios Dois Três rios Batemos três pedaços de rio, na verdade Aí não tava legal Tava ruim Encontramos peixão, não pegou Falei, vamos lá pra marinha Talvez lá esteja abrigado Realmente está E aí encontrando cardoninha aí de Carapau E fizemos alegria Pescaria difícil hoje Dia tava difícil de peixe Mas pescaria assim mesmo Tem dias que você vai ter pescarias maravilhosas E tem dia que você vai ter que encontrar Aquele cardominho de carapau Pra te fazer feliz Pessoal, deixa aquele like pra gente Se inscreve no canal se você não é inscrito E até o próximo vídeo Valeu pessoal Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí